Meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado da tela. Sou o professor Augusto Rosa do Colégio Curso Évora e seja muito bem-vindo a essa nossa super revisão para a prova da UFGD relativa ao vestibular de 2025. Galera, antes de começar a falarmos sobre essa quantidade de obras, peço que você, se precisar de alguma questão um pouco mais aprofundada, de estudo relacionado tanto à história regional, geografia regional, as próprias obras literárias, a redação, enfim, estudos diretivos direcionados à prova específica da UFGD ou de qualquer outra prova aqui do vestibular de Mato Grosso do Sul que você entre em contato conosco aqui no Évora Vestibulares. Tudo bem? Galera, então vamos, sem mais delongas, falar sobre essa prova da UFGD, comentar um pouco sobre essas obras, o que é que vai aparecer, o que é que pode aparecer. Lembrando que nós temos uma quantidade absurdamente grande de itens, então é apenas uma super revisão, apenas super, ficou um pouco estranho, mas o que eu quero dizer é que não tem como aprofundar numa revisão, certo? Então, qualquer coisa, busca lá um curso específico, pode ser o meu mesmo, do Évora Vestibulares. Galera, é o seguinte, a prova da UFGD, para quem não está habituado, para quem está chegando agora, tá? Você fala assim, ah, professor, eu nunca fiz a prova da UFGD, ou já fiz, eu não entendi, bolhufas, tá? Não tenho contato, não sei nem para onde eu vou, nem para onde eu devo ir. É o seguinte, essa lista exagerada de itens, que na teoria é muito bom, no sentido de aproveitamento de uma questão das matérias, dos conteúdos e coisas que valem, fique aqui atento a uma coisa. Qualquer uma coisa, qualquer um desses itens, não vai aparecer obrigatoriamente na parte de linguagens. Você prestou atenção no que eu te disse? Não é porque eu estou aqui, eu que sou da literatura, eu que sou do campo da história e da arte, não é porque eu estou aqui, vou comentar sobre essa lista que necessariamente vão aparecer na prova de linguagens. Como assim? Pessoal, a prova da UFGD, ela tem um caráter interdisciplinar, ela se propõe a ser uma prova interdisciplinar. E essa coletânea, esse conjunto de itens de leitura obrigatória, vai ser aproveitado nas outras disciplinas. Como assim, professor? Um exemplo. Nós temos aqui um documentário na parte de obras audiovisuais chamado 500 Almas. Legal. Esse documentário é um documentário relacionado a um grupo étnico indígena da região ali de Corumbá, aqui do nosso Pantanal Sul-Mato Grossense, que são os indígenas Guató. Cara, a grande chance é de aparecer alguma coisa relacionada a esse conteúdo na parte de história regional. Legal. Ou ainda com a questão da geografia desse espaço específico do Pantanal Sul-Mato Grossense da região de Corumbá. Pode ser, porque são índios canoeiros. Ou ainda nós poderíamos pensar numa relação desse documentário com o artigo número 231 da Constituição Federal de 88, que trata da questão do uso das terras indígenas. Está entendendo para onde que eu estou querendo te direcionar? Não necessariamente vai ser na parte de linguagem. Outro exemplo, ainda sobre a questão audiovisual. O filme Persepolis. É uma adaptação de uma história em quadrinhos que vai narrar para nós uma visão de uma criança, de uma menina. É importante falar uma criança, uma menina, que vai acompanhar todo um processo de revolução no Irã, que vai existir na sua família um histórico relacionado à oposição do regime do Shah, quanto também depois, quando as imposições de um Estado Chita acontecem, e as mudanças numa questão cultural, o choque de cultura, quando essa menina, depois adolescente, vai estudar fora, em Viena. Então, é importante você pensar que, bom, a chance maior disso aparecer vai ser em que área? Na sociologia, na filosofia... filosofia não, na sociologia, na história, né? Tem uma chance maior. Então, assim, eu quero deixar claro para vocês isso. Nós abordaremos um pouco desses conteúdos, mas não necessariamente vai aparecer na parte de linguagens. Legal? Tá? Primeira parte você tem que entender é isso. Qualquer coisa que eu falar aqui pode aparecer em qualquer lugar. Ah, professor, eu duvido que vem aparecer, sei lá, no campo da matemática, no campo do geografia. Eu não subestimo, tá? A UEL faz isso há muito tempo. Enfim, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Obras textuais literárias, beleza? Começamos falando de Memórias Póstumas de Brascubas, esse romance, né? Que é espetacular, é um romance, eu vou dizer extraordinário, em vários sentidos, do Machado de Assis. Todo mundo que já passou pelo ensino médio, leu, ouviu falar, sabe mais ou menos o que é a história de Memórias Póstumas de Brascubas. Você vai achar, uma quantidade absurda de questões, tá? De vestibulares, da FUVEST, principalmente do estado de São Paulo, relativas a esta obra literária. Ela é, digamos, um clássico dos vestibulares. Aparece com frequência. É Machado de Assis, meu amigo, tá? Então, aqui você tem um espaço seguro para pisar. Não vai, assim, aparecer alguma coisa super diferente do que já apareceu até então nos demais anos de vestibular. Pelo menos na parte de literatura, especificamente. Vai que alguma outra área, né, do conhecimento puxa alguma coisa desse livro, tá? Bem, esse livro aqui, ele acontece a sua publicação durante o ano de 1880, no formato folhetinesco, e é publicado no formato de livro, né, sua edição final, de fato, o seu anúncio, em 1881. É um ano importante para nós numa questão historiográfica, né, como se fosse uma linha do tempo em que nós dividimos ali em escolas literárias, né, uma coisa assim encaixotada, e que no Brasil não serve muito bem para a gente falar de fato de coisas bem encaixotadas, porque o próprio livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que seria para nós, no caso, o marco inicial do realismo da literatura brasileira, e sabendo que o realismo é uma escola literária que, como o nome diz, pretende, né, naquela visão positivista, ali do século XIX, né, de tentar captar dentro da literatura aquilo que é palpável do real, distante daquela visão do romantismo, né, até porque o realismo, ele vem para se opor a uma tendência estética romântica que é idealiza, que vai romantizar, como a gente cria o verbo, né, e vai colocar uma história de amor em que a força do amor é capaz de mudar algumas coisas, ou num sentido mais ultra romântico, voltado para uma coisa da morte, uma coisa mais lúgula, enfim. O realismo, ele veio e está, né, de uma maneira muito alegórica, como a fotografia que tenta captar aquilo que nós estamos vendo ali, sem idealização, enquanto o romantismo está mais próximo daquela pintura que cria um cenário bonito, mas artificial. Grosso modo, seria uma distinção, né, de oposições aqui. No caso, por que que eu digo que é um pouco estranho, né, o Memórias Póstumas estar aqui iniciando o realismo, de fato, no Brasil? Porque se ele pretende, né, nesse campo, ele pretende não, ele não pretende nada. Mas se a gente ou coloca nessa caixa de realismo, que é uma estética que pretende, essa sim, a estética pretende colocar elementos da realidade no campo da literatura, na descrição, né, porque é aquela descrição minuciosa das coisas. A gente vê muito isso na literatura de quem? Quem que é um grande exemplo para nós no realismo, de fato? O Hércio de Queiroz, com livros maias. Ou ainda, ou no Rede Balzac, lá em França, o Gustavo Flaubert, tá? O Machado de Assis, ele traz aqui para nós um livro que, pelo título, a gente já vê meio estranho, né? Memórias Póstumas, de Brascubas. Se são póstumas, é post-mortem, né? É depois da morte. Ou seja, no mínimo você deve pensar, hum, o cara morreu e pegou as memórias dele. No caso, o Brascubas é um personagem que está morto e, estando morto, não tem nada ali para ele fazer. Ele fala, ah, vou decidir escrever um livro, né? Ele é o nosso defunto autor e não um autor defunto. Isso aí, cara, todo mundo já falou para você, né? Qual seria a diferença? Ele não é um autor defunto, porque ele não era um autor enquanto vivo e agora é um autor que morreu. Ele é um defunto, ele é um morto que passou a escrever do outro lado do mistério. Entendeu a sacada, a diferença? Machado de Assis é um cara muito inteligente. Machado de Assis usa muito bem as palavras, né? Sabe ali nos trabalhar com a tinta da melancolia e a pena da galhofa, né? Fazendo todo um jogo de apontar elementos muito críticos, voltados até para um campo um pouco humorístico, né? Aquela risadinha de lado, porque é irônico. E o Brascubas, ele representa para nós um sujeito que, enquanto vivo, era o típico burguês. Um sujeito ali que, na infância, era mimado pelos pais, subia em cima de um negro escravo da família, o prudêncio, fazia ele de cavalinho. Enfim, um sujeito que, quando criança também, é traquinas, né? Vai por uma espécie de vingancinha. Quando dá para todo mundo lá na festividade, olha, eu vi fulano lá beijando a ciclana lá no moita, né? Um sujeito que o próprio pai dava uns tapinhas na cara dele, falava, ah, guri, né? Seu traquina. Então, percebe-se uma passada de pano, como diz o vocabulário mais atual, de proteção. A mãe, a gente já vê que não tem tanto espaço no campo de interferência da sua formação, especificamente como ele fala do pai. Inclusive, a origem dos Cubas, em que havia uma espécie de mito criado sobre a ascendência familiar, que também é algo típico da sociedade burguesa, de querer mostrar que tem a história de uma família que veio de não sei o quê, ou que foi parte dela, fulano de tal, que foi um cavaleiro. Enfim, essas, inclusive, glórias de um passado que não foram vividos. E o Bras Cubas, ele, então, quando vivo, ele é tipicamente um menininho burguês, ele estuda com um cara que é pior que ele, que é o Kinkas Borba, o Joaquim Borba, que é um sujeito muito traquinas, a ponta deles terem um professor sobrenome barata, pegar baratinho e colocar nas coisas do professor. A palmatória ainda existia, punir os alunos. E o Bras Cubas, depois que ele cresce, na adolescência, ele tem e relata para nós, estou tentando colocar numa questão mais linear da coisa, embora o livro seja extremamente fora de uma questão linear, normal, em que o próprio autor, no caso, o defunto autor, diz, O livro anda devagar, cheira a sepulcro, tem certa contração cadavérica, vício grave, aliás, ínfimo, pois o pior vício deste livro és tu, leitor. Tu tens a pressa de envelhecer, tu amas a leitura direita e nutrida, enquanto o meu livro e o meu estilo são como os ébrios, não como os bêbados, vão para frente, vão para trás, vão para um lado, vão para o outro, olham para o céu, resmungam e caem. Eu adoro essa passagem, e nem sei se eu cito corretamente, mas é uma passagem que parece que o Machado de Assis, pela voz do Bras Cubas, está dizendo, Olha, eu estou cansado de escrever daquele jeito que eu escrevia, porque muita gente acha que o Machado de Assis começou a escrever a partir daqui, mas é que ele já está na casa dos seus 40 e poucos anos, ele já está ali mais maduro, já está ali mais velho, já escreveu muita coisa uma década antes, publicando num estilo mais ou menos romântico, de transição. É como se ele estivesse dizendo, Estou cansado de escrever, o povo gosta. O Brasil está meio atrasado, a gente tem que trazer um estilo mais moderno, um estilo mais novo, que já está colando há muito tempo na Europa. Na verdade, a gente percebe isso, uma movimentação muito grande da década de 70 para 80, de uma mudança literária, obviamente, influenciada pelos países europeus. Então, o livro tem, como o próprio defunto autor disse, essa variação. Vai e volta. É digressão. Não é uma questão linear. O narrador, de repente, para e vai falar com você. Vai quebrar a quarta parede e falar assim, empine o nariz, leitor. Faça aí um movimento, dá uma acordada. Não abandone o livro agora. Ele, às vezes, vai conversar com a gente também. E ele faz os comentários, do tipo assim, quando ele vai conhecer a flor da moita, a menina lá, porque a filha da senhorinha lá, que estava beijando o cara lá na moita, fala, Nossa, ela é bonita, mas por que bela? Por que bela se coxa? Por que coxa se bela? Enfim, coxa, né? A menina mancava. Por isso foi um defeito. E tem uma cena da borboleta que antecede isso, essa questão muito irônica, ao mesmo tempo com o romantismo, da projeção da natureza, a beleza de uma borboleta azul. Por que não há borboleta azul, e sim uma borboleta preta, aquela borboleta bruxa, né? Enfim. O Machado de Assis, em vários momentos da passagem dessa história, ele está nos mostrando que, de fato, é um estilo diferente que ele está trazendo para a literatura. Isso é negável. Mas, ao mesmo tempo, é tão diferente a ponto que, para um realismo, é um cara morto que está escrevendo. Por mais que exista religião espírita entre as suas dissidentes espiritualistas, a gente, né, num campo da realidade positivista, não pode tratar como verdade. Aí é uma questão, ciência e crença, que eu não vou entrar em contato. Mas é importante, inclusive, destacar que, a época que o Machado de Assis vive no Rio de Janeiro, assim, um comentário, até para poder contribuir para uma questão de por que ele tem essa ideia, ou qualquer coisa assim. Mas é um momento que nós vamos ter de um crescimento de pessoas envolvendo-se com o espiritismo que veio de França. não veio de França, na verdade, mas que vai ser decodificado por Allan Kardec, lá em França, etc. E, curiosamente, o Brasil vai se tornar um país talvez o mais representante dessa doutrina. Mas onde eu quero chegar com isso? Não vai ser a primeira vez que o Machado vai apontar, por exemplo, elementos de um espiritualismo nessa fase da literatura. Quem já leu, por exemplo, Isau Jacó, sabe que um determinado lá sujeito, ele, apesar de ter as aparências católicas, ele gosta mesmo de ir na sessão espírita lá. A mãe, apesar de ser católica, ela vai consultar com a cabocla lá, né, da Umbanda, enfim, lá do Morro do Castelo. Então, assim, uma coisa meio crítica também, Machadiana, aparecendo contra a questão religiosa. Quer queira, quer não. O livro, pessoal, sobretudo, para a gente também não alongar muito, senão eu fico falando aqui o tempo todo só do Memórias Póstumas, o livro, sobretudo, vai traçar para nós, por meio da fala de um sujeito burguês que agora está morto, descrevendo a sua vida, nos revelando bastidores que, caso ele estivesse vivo, e aí está uma questão muito importante do porquê o Machado de Assis o coloca como sujeito morto também, caso ele estivesse vivo, ele não contaria certos detalhes para nós. Ele não revelaria, por exemplo, que o grande paixão dele, no caso, não foi, de fato, Marcela, que foi a primeira lá, que amou por 15, contos de 11 meses, mas sim a questão sobre o lance dele com a Virgília, que é um relacionamento de duração, extraconjugal, ele não se casa, de fato. Ele tenta se casar, mas a menina morre 19 anos depois, enfim, mas a Eulália, no caso, aqui, nós temos um sujeito que foge de uma tradição romântica, de um relacionamento, a mulher idealizada, que deveria ser idealizada, que é a Virgília, bonita e tudo, que encanta o Bras Cubas, tem um relacionamento com ele extraconjugal, e que até poderia ter sido uma história de amor muito bonita, caso ela tivesse escolhido ficar com o Bras Cubas, mas ela preferiu ficar com o Lobo Neves, que o próprio Bras Cubas diz, ele não era mais bonito nem mais rico que eu, mas eu, o Lobo Neves, já estava com uma espécie de trilha encaminhada para um posto, um destato social. E a gente tem que pensar muito nisso, que o Machado de Assis, já desde a década de 1870, quando a gente pensa nos contos luminenses, quando a gente pensa no Machado de Assis ainda, escrevendo ali a prosa narrativa meio romântica, meio não romântica, já aponta esse elemento de que a burguesia, ela é ociosa, a burguesia, ela busca status, ela usa do casamento como uma ferramenta de ascensão social, ou de relação de uma possível fortuna a se adquirir, tá? Então, o Machado de Assis, ele vai revelar isso aqui também. Por quê? Porque o Bras Cubas está morto, e porque ele está morto, ele pode falar sobre as coisas que ele fez, ele pode falar sobre os vícios que ele tem. o maior ideia dele, que no caso ele morre sem concretizar que seria um plástico Bras Cubas que resolveria os problemas do mundo, etc. Ele revela que no fundo, no fundo, ele está preocupado em curar os males e os vícios da humanidade. Ele queria ver o nome dele estampado nos lugares, a glória, a sede da glória. tanto que o capítulo mais lembrado do... Na verdade, um dos mais lembrados, porque o início e o final do livro, Memórias Póstumas de Bras Cubas, é muito relevante. Normalmente, são ali, no começo e no final do livro, que eles trazem mais questões vestibulares. No caso, o Bras Cubas, ele vai depois falar do capítulo das negativas, em que ele tenta fazer uma espécie de balança das suas ações em vida, o que ele fez de bom, o que ele não fez de bom, o que ele deixou de fazer. E ele tenta pensar assim que talvez seria todo de negativas, mas ele diz que tem um certo saldo ali. Não tive filhos. Não deixei a criatura nenhuma o legado de nossa miséria. Aqui é como se fosse um tapa com a luva de pelica na cara da sociedade. Porque, não tive filhos. Não deixei a criatura nenhuma o legado de nossa miséria. Ou seja, a maior contribuição talvez que eu fiz na vida foi não ter colocado mais um nesse mundo. Veja-se, hoje, a gente já pensa caramba, o mundo está complicado. Nossa, como é que eu vou... Imagina, o cara está lá falando, no século XIX, já está pensando dessa forma. A maior contribuição que eu quero fazer foi não ter colocado mais uma criatura no mundo para viver, para conviver com aquele mundo que já é sujo, corrupto. da qual ele mesmo, desse universo, faz parte, colabora para isso. Bem, não posso aprofundar muito. Então, a gente tem que ir falando aqui. Enfim, vai chegar um momento que eu tenho até me cuidar para não aprofundar tanto. Eu acho que eu perdi tempo até demais falando do Brasculpa. Mas vamos lá. vendedor de passados, pessoal, José Eduardo Água Lúcia. Ah, professor, eu não conheço José Eduardo Água Lúcia. Ah, professor, ele não é um escritor brasileiro. É, mas ele é da língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, a Universidade de São Paulo, costumeiramente cobra nos seus editais escritores de língua portuguesa, não brasileiros. um exemplo claro, o Mia Couto, o Água Lúcia. A gente pode pensar também, aqui está um livro, está bem comentado também, o Niquete, a história lá, o Manão Monogamia, enfim, agora me foge do nome do autor. Nós temos, de quando em quando, autores de língua portuguesa, lusófonos, nossos hermanos em língua, que aparecem nos nossos vestibulares. No caso, temos um aqui. E o Vendedor de Passados, eu acho que conecta muito bem com o que a gente está falando aqui do Brascovas ao mesmo tempo, o seguinte, aqui nessa história, o Vendedor de Passados é uma figura de um sujeito que é curioso, porque ele é um negro albino. Então imagine, o quão paradoxal é isso? É um personagem negro, que tem os fenótipos, pode ser até uma questão de biologia isso, os fenotipos, fenótipos, enfim, os traços marcantes de um sujeito negro, mas a cor da pele dele é branca, ele é albino, mais branquelo que eu, aquele branco arregalado, que é sensível ao sol, etc. E é um sujeito que foi meio que adotado na sua história por um livreiro, que era um sujeito burguês, amante dos livros, inclusive, que quando as pessoas perguntavam, ah, e aí, o que você faz da vida? Ele falou, ah, bom, eu tenho a oportunidade de não fazer nada, vou ler, enfim. então, assim, é um sujeito que teve um contato com a literatura desde cedo, e a profissão dele vai ser de pessoas muitas vezes ricas, importantes, chegarem para ele e falarem assim, olha, que era um passado novo. É estranho isso, né? Mas ele vai criar uma história, por exemplo, para aquele sujeito, falar assim, olha, a sua origem vai ser ali, de tal lugar, em que lá a família tal é uma família que foi importante em determinada ocasião, e por isso, né, a sua família tem essa glória de uma questão histórica, assim, assim, assada, etc. Normalmente, as pessoas o procuram para algo grandioso do passado. E por que eu falo que isso conecta de alguma maneira com Bras Cubas? Porque quando a gente vê o Bras Cubas contando a história dos cubas, né, de, de, o, um avô, bisavô dele, que era um tanueiro, né, bom, não era uma coisa assim, muito gloriosa de ser um sujeito que faz ali tonéis, etc. No caso, isso traz para nós a ideia de que o pai de Bras romantizava um passado, né, de que, ah, não, existia um cavaleiro, não sei o que e tal. Então, tem uma conexão aqui de alguma maneira nessa coisa de, ah, as pessoas buscam um passado idealizado para justificar certas coisas ou porque precisa justificar para si mesmo, né, ter uma glória, alguma coisinha. Bem, até que vai chegar um sujeito lá diferente, que vai pedir, na verdade, que não tem nenhum jeito de sujeito de Angola e vai falar assim, ó, eu preciso de uma, um passado, só que ele quer um passado simples. Ele não quer nada de muito, né, importante. E, na verdade, nós vamos perceber que esse cara, ao longo da história, ele não é um jornalista fotográfico como de ser, mas ele trabalhou numa questão de contra-inteligência antes da Revolução e ele tem um objeto de perseguição específico, que é um morador de rua, né, e vai existir todo um cenário ali de violência e de história que se misturam, que se confundem. Mas o mais interessante do livro não vai ser a relação, por exemplo, do protagonista com esse sujeito misterioso, que vai depois ter um desfecho que a gente imagina relacionada à história com a Revolução e cuja filha, que não sabia que era filha dele e tal, que a gente vai ver que as marcas que ela tem nas costas de cigarro eram de quando o pai havia sido preso, né, então uma forma de torturar o pai era apagando cigarro nas costas de menininha, enfim, não é esse desfecho familiar, de fato, pra mim o mais interessante é que os personagens, principalmente o protagonista, vai ter uma uma conexão, eu vou dizer espiritual, mas a gente poderia pensar em surreal, fantástica, com uma lagartixa, né, tanto que a capa do livro é uma lagartixa, assim, que, no caso, vai ser chamada de ósga, né, ósga, o nome, digamos, portuguesado, enfim, para lagartixa, como a gente chama, e não é uma ósga qualquer, é uma ósga tigrada, não sei o que, é da asa, que se você procurar, existe, ela emite uma espécie de som e tal, e é uma ósga que ela convive naquela casa, que o mundo dela era aquela casa, né, e intercalam essa questão da narrativa, né, dessa ósga com esse sujeito protagonista, que eles encontram-se durante os sonhos, sabe, que tem uma uma espécie aqui de contato espiritualizado entre os dois, até porque essa ósga, ela nos conta, por exemplo, que ela teve uma outra vida, uma vida antes de ser ósga, uma vida humana, né, marcada por uma questão de suicídio, de inseguranças, de problemas familiares, né, então, assim, tem toda uma esfera dentro do vendedor de passados que foge muito de uma literatura mais convencional, que é essa fantasia, que é esse lado mais surreal, que é esse lado mais espiritual, de contato entre os personagens. Óbvio, como eu disse pra vocês, pode ser que apareça nada na parte de literatura que vai falar dessa ósga específica da Ásia que está lá no continente africano, que, enfim, na parte de biologia, ou poderia aparecer alguma coisa comparando a parte lá do passado do Brascubas com aqui, ou ainda poderia aparecer na prova uma questão de história geral sobre a revolução que lá acontece? Ah, poderia. E, assim, a partir de agora eu vou até tomar cuidado pra mim aprofundando muito com vocês sobre o enredo, senão eu acabo contando muita história e aí a gente vai perder muito tempo. Então, assim, é uma literatura que já beira pro fantástico, é uma literatura que já vai tocar em um espaço diferente. Beleza? Redemoinho Dia Quente, porém, é um livro de literatura brasileira contemporânea. O Zé Eduardo Agualuza é contemporâneo também, mas está ali nos estudantes 2000. Aqui, a Jair de Arraes, com Redemoinho Dia Quente, ela vai trazer um espaço, ela vai trazer um ambiente específico ali do estado do Ceará, um interior do Ceará marcado por pobreza, por uma cultura popular específica do interior e ela tem o costume de colocar as protagonistas femininas, é uma mulher, literatura contemporânea, vai existir nessa tendência contemporânea uma necessidade, coloco necessidade entre muitas aspas, de, por exemplo, falar sobre questões do papel da mulher na sociedade e os diferentes tipos de mulheres nessa sociedade que vão desde histórias que envolvem a criminalidade a histórias que envolvem a objetificação sexual, a, por exemplo, uma velhinha católica muito fervorosa que mora no interior, que não tem nada pra fazer que a alegria dela é quando tá tendo um circo, uma movimentação lá na praça e chega gente e um belo dia ela vê um doidão lá deixar uns comprimidos caírem e ela pega esses comprimidos e ela fica numa ansiedade pra tomar esses comprimidos e ela manda um comprimido pra dentro é droga, ela sabe que é droga, né? Não faz experimentar, e tal. e aí a onda quando bate nela ela vai ver anjo ela vai ver o céu tem até aquela música do padre Marcelo Roça seria até interessante se eu conseguisse fazer a edição colocar aqui mas eu não vou conseguir fazer isso de colocar que não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que aqui está cheio de anjos de Deus cara, é mais ou menos isso que ela tem de visão anjinhos tá lá e quando ela volta dessa onda ela já fala assim meu Deus como que isso aqui pode ser ruim sendo que isso aqui eu vi anjo né? Ah não, ela já manda mais dois pra dentro pá enquanto isso comida de gato no chão porque ela está lá ficando doidona não sabe o que está acontecendo e os bichos lá dos gatos dela lá vai do gato tá? Enfim e ela vai mandar de novo comprimido e vai ter mais ainda esse contato com esse meio divino celeste e existe uma figura religiosa muito interessante culturalmente tradicionalmente principalmente o estado do Ceará que é o Padre Cício o Padre Cício como você já deve ter ouvido falar em algumas regiões no caso e não é só restrito ao Ceará tá? a cultura grosso modo geral do interior nordeste tem muito esse apego a figura de Padre Cício tá? tanto que lá no Ceará existe um um orto um parque que é em homenagem ao Padre Cício que é uma estátua etc e no caso essa senhorinha ela vai ver o Padre Cício assim andando como tipo assim nossa eu quero ver o Padre Cício eu quero ver o Padre Cício eu quero ver o Padre Cício e aí enfim ela vai acabar caindo da sacada lá e dá a entender que ela realmente agora vai ver o Padre Cício do outro lado veja essa é uma das histórias que aparece dentro do Rede Mundinha Quente você fala meu Deus professor uma das histórias é uma coisa que eu não gosto muito de que apareça em vestibular é livro de contos por quê? por mais que eu goste muito de ler de falar de literatura eu acho meio isso sacanagem porque aqui a gente vai ter uma porrada de contos eu não consigo falar de até poderia conseguir mas é muito conto para poder falar em uma revisão contei mais ou menos a história de um tentei traçar aqui tem uma menina lá que vai comprar uma moto e vai virar mototaxista o pessoal estranha e é mulher que está pilotando o primeiro dia dela rodando de mototáxi só perrengue vai ter a menina que para ajudar a mãe a comprar a caixa d'água vai acabar passando a mão na joia lá até meio que para uma repulsa porque ela é meio que amante do cara enfim rolo nós vamos ter vários casos de personagens femininas ambientadas nessa região em que tem muita desigualdade social em que existe também textos de caráter mais intimista textos de caráter que envolve relacionamentos familiares ou não enfim muitas questões relativas a um protagonismo feminino ah professor mas e aí cadê o diálogo com as outras coisas etc bom eu poderia dialogar o redemo dia quente pegar algum conto lá específico e trazer para o artigo 7 da lei marida penha que trata sobre os tipos de violência contra a mulher né psicológica violência material violência física violência sexual beleza poderia ser um tipo de questão interdisciplinar assim trabalhando nesse contexto que nós temos tá então ó aqui é um livro de contos são muitos contos aqui tá Fernando Pessoa um poeta muito lembrado tem muita gente que né Fernando Pessoa é igual tem algumas imagens né algumas pessoas da literatura que são como santos né ícones assim tipo Machado de Assis Fernando Pessoa sei lá vou pegar um outro nome aqui Saramaco vou pegar aqui sei lá Shakespeare né Dante Alighieri que parece que assim aparecem os retratos em larga escala assim você fala não tô falando que esses caras não são bons são ótimos mas a maioria das pessoas fala sobre esses caras a maioria das pessoas menciona ou ouviu falar mas nunca pegou pra ler tá muito bom Fernando Pessoa excelente adoro Fernando Pessoa poeta de grande excelência mas professor por que que tem aqui Álvaro de Campos entre parentes Fernando Pessoa bom você já deve ter ouvido falar que o Fernando Pessoa ele tinha ali uma aí eu vou usar aqui um caráter mais racional mas ele tinha uma criatividade tremenda de que a maior parte da sua literatura ele não assinou como Fernando Pessoa né ele colocou autores fictícios que tinham data de nascimento local de nascimento mapa astral letra diferente carta entre esses sujeitos fictícios tá e um desses sujeitos é o Álvaro de Campos o Álvaro de Campos galera é um engenheiro naval que inclusive tinha uma letra mais quadradinha o Álvaro de Campos é um sujeito né esse autor que o Fernando Pessoa cria é o cara que no início de uma carreira literária das publicações tem lá ódio triunfal a dolorosa luz das lâmpadas elétricas da fábrica tem o febre escrevo né tem o febre para a beleza disso é aquela ódio triunfal um texto muito futurista né que tem aquele eterno que tem onomatopeia e tal então o Álvaro de Campos ele tem inicialmente na sua literatura essa tendência futurista mas que não vai aparecer esse jogo assim futurista da Álvaro de Triunfal nesse poema chamado Tabacaria ó vou falar pra você quando a gente pensa em poema normalmente você vai pensar assim ah poeminha soneto dois quartetos dois terceiros né esse poema aqui é grande esse poema aqui é extenso ele é um grande monólogo é o sujeito lírico aqui olhando por uma janela né de frente aqui existe uma tabacaria que é como se fosse o ponto dele assim a referência dele ele vê as pessoas passando ele olha pro cenário e ele tá numa numa discussão íntima metafísica questionadora existencialista pra não dizer também um tanto melancólica que eu não consigo assim sem o apoio de um texto do caso do Tabacaria de lendo em trechos aqui e e tentando né criar esse diálogo e uma interpretação facilmente Tabacaria como eu disse pra vocês ele é marcado por essas características não do futurismo lá da Ode Triunfal mas por um álvaro de campos que está ali olhando pela janela e refletindo sobre uma condição humana sobre o seu dia sobre a sua pessoa sobre a relação com os outros sobre aquela Tabacaria que ele vê que passa todos os dias pessoas entrando é um fluxo de consciência uma coisa bem moderna né em um formato de poema na tecidura de um poema nossa falei bonito agora tá então esse poema eu recomendo que vocês leiam releiam tente absorver o que ele está falando não é uma leitura pra você fazer sabe assim de qualquer jeito para pra ler com muita atenção porque é um texto que vai exigir de você vivenciar aquilo que o sujeito está falando pra você tentar absorver um pouco daquela condição em que o sujeito lírico está dos seus questionamentos beleza e esse daqui provavelmente se for aparecer vai ser em linguagem mesmo interpretação de texto tá eu chuto né pra interromper essa parte aqui das obras textuais vamos lá A Caçada Lígia Fagundes Teles adoro Lígia Fagundes Teles tá esse pra mim aqui é uma das histórias melhores que ela fez adoro essa história e assim eu quero que você leia tudo né leia isso aqui também é um conto A Caçada é um conto tá é um conto se eu não me engano cara agora não sei se vou falar borracha mas eu acredito que está no no livro antes do baile verde tá A Caçada cara a Caçada é assim uma história não tem nome o personagem o protagonista um cara que ele está entrando no antiquário tem lá uma imagem de São Francisco tal o cheiro é descrito pra nós ali daquela velharia daquela coisa toda mas o objeto de fascínio de fetiche daquele cara não são os outros objetos do antiquário é no fundo aqui tem uma tapeçaria no tecido pintado ali no tecido com uma cena de caça e esse cara e é uma imagem imagina uma imagem muito velha muito puída já com o tempo muito antiga e esse cara ele fica olhando aqui ó fascinado e dentro da cabeça dele fica assim onde é que eu já vi essa imagem antes e ele inclusive fumando cigarro aqui e tal ele até deixa o cigarro cair e ele fala pra dona do antiquário e a dona do antiquário é uma mulher meio esquisita tira o grampo aqui no cabelo vai dar uma limpada na unha dá uma olhada pro cara que já está acostumada com a rotina desse sujeito que vai lá praticamente todo dia é o que a gente dá pra entender porque ele fala assim pra mim está muito mais nítido hoje a senhora passou alguma coisa nele não passei em nada não ontem não dava pra saber se o cara jogou a seta ou não aí a mulher que seta que você está vendo esse pontinho aqui isso aí deve ser coisa de traça sujeira ela falou assim eu tenho medo de tirar isso aqui e esfarelar cair que eu acho que é a poeira que está sustentando isso e ela conta que é uma peça muito antiga que muitos anos atrás um homem chegou desesperado pra vender e comprou a peixe banana tava doido pra desfazer dessa obra a pessoa tava doido pra desfazer daquela obra o cara tem um fascínio pra aquela obra o cara tá vendo coisa que não tem no quadro e ele fica assim onde que eu já vi essa imagem onde que eu já vivi isso será que eu não gosto de caçar será que eu fui testemunha será que eu sou outro caçador que tá ali entre as árvores olhando enfim será que eu pintei isso será que ele começa a se questionar onde será que eu vi isso tudo antes a ponto de que no seu dia ele vai regurgitando removendo remoendo essa ideia que não deixa ele viver de fato ele tenta até entrar no cinema na noite ali dormindo ele ainda tá sonhando com aquela coisa toda até que ele vai madrugar de frente lá o negócio abrindo e ela fala nossa o senhor levantou cedo a senhora deve estar achando isso estranho mas ela eu já não estranho mais nada o senhor conhece o caminho e o cara vai e ele fica o senhor conhece o caminho conhece o caminho e aí ele volta ali e parece que o cheiro da mata tá mais forte parece que o negócio tá mais vivo e de repente não mais que de repente ele tem uma espécie de imersão ali na imagem quando ele lê ele tá ali ó no meio das folhagens né ele parece que se transporta pra aquela cena da caçada ele tá com o cabelo ali ó melecado da 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 ceivas ali da árvore daquela coisa meio úmida do orvalho né ele tá ali conhece o caminho e começa a correr ele não sabe pra onde não sabe se ele é a caça ou o caçador não sabe será que ele é a caça? ele começa a pensar será que é a caça? de alguma maneira quando ele pula numa moita e aí ele sente varando no peito dele a flecha e aí a gente volta pra uma coisa assim da realidade ele de joelhos assim de frente a tapeçaria com a mão no peito assim sofrendo acaba a narrativa cara a Lígia Fagundes ela tem essa coisa de assim o desfecho já tá assim ou no clímax ou logo após assim o clímax que a gente fica naquela coisa tá mas e aí o cara tava tendo uma catarse ali ele tava tendo uma experimentação aquela vivência toda com aquela obra será que ele é esquizofrênico? será que de fato há uma conexão se aquela tapeçaria ali é mágica né e é porque um cara tentou vender se vendeu a qualquer forma no passado então a gente começa a criar suposições hipóteses e qual que é a verdadeira professor? não tem uma verdadeira tá mas que é uma história interessante isso é como é que pode aparecer pra nós? pode aparecer sobre o próprio enredo pode aparecer sobre a própria autora Lígia Fagundes que pertence ao que a gente chama de terceira fase do modernismo brasileiro a geração de 45 né ela da terceira fase foi a que mais viveu né nos deixou infelizmente faz pouco tempo né bem belinha já mas é uma das maiores escritores que nós tivemos na literatura brasileira adoro 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 esse conto pessoal passando aqui adiante ó textos normativos normativos porque tem a ver com normas tem a ver com regras tem a ver com leis temos a declaração universal de direitos humanos pessoal de declaração universal de direitos humanos foi criada ali foi estabelecida no contexto de pós segunda guerra mundial o mundo ficou chocado com os horrores da segunda guerra então seria necessário estabelecer uma espécie de código uma espécie de lei geral em que os países signatários se comprometeriam ali né de que ó todo ser humano tem o direito à vida todo ser humano tem o direito à sua dignidade todo ser humano tem o direito do acesso à educação à saúde à segurança pessoal aqui a declaração universal de direitos humanos ela inclusive é a base é o assim foi moldada a nossa constituição de 1988 inspirada baseada nessa declaração aqui porque em 1988 nós estamos lidando com a constituição vigente apesar das várias colchas de retalho que ela tem a cada proposta de emenda constitucional né mas você já deve ter pelo menos em redação às vezes mencionado artigo 5 artigo 6 que fala sobre os direitos e garantias do ser humano do brasileiro no caso tá aqui se você pegar a constituição pra dar uma olhada porque tem gente que fala dela sem ter visto você vai ver que são páginas o artigo 5 é gigantesco tá são as garantias que o ser o brasileiro tem é muito bonito de você ler por quê? nos dá uma ideia de que o mundo é um lugar maravilhoso de que o Brasil é um lugar maravilhoso é um lugar maravilhoso mas a gente sabe que muita da coisa que está ali na constituição não funciona muito na prática né ah mas é inconstitucional sim mas muitas coisas são inconstitucionais e estão aí tá então assim aqui nós vamos falar de elementos sobre direitos e garantias do ser humano sobre dignidade humana na chamada constituição cidadã que foi ó de 88 pós um período de redemocratização no Brasil tá assim como o artigo 231 vai falar sobre as questões do uso da terra indígena né se pode existir uma intromissão na terra indígena ou não o Estado pode intervir numa questão da terra indígena ou não até porque o indígena na sua situação ele é responsabilidade da união a terra do indígena que é alocada para o indígena está pertencente à questão da união né então quando a gente fala de questões indígenas no Brasil envolve a união e não uma coisa do Estado especificamente como a gente tem Mato Grosso das unidades federativas a gente está falando da questão federal tanto que por exemplo a polícia federal que vai lidar com invasão em terra indígena polícia federal que vai lidar com problemas inclusive de indígena que está fazendo coisa errada entre outras coisas tá uma competência lá da federal o artigo 7º famoso aqui da lei Maria da Penha tem outros artigos lei Maria da Penha o artigo 7º vai ser aquele que fala sobre as tipificações do crime de violência contra a mulher lembrando que a lei Maria da Penha ela é relacionada à questão do âmbito não é por exemplo o Zequinha que está na rua e de repente tem a Maricota que está na rua se ele vai lá estou colocando uma situação extremamente hipotética vai lá e desfere um murro na cara dela eles não têm relação nenhuma não se conhecem não tipifica como elemento da lei Maria da Penha aqui nós estamos falando de uma questão de familiaridade da proximidade do âmbito familiar tá e é onde nós temos maior número de casos de violência contra a mulher tá e aí normalmente quando se fala de violência contra a mulher a gente pensa em violência física violência sexual mas aqui entram os outros elementos da violência patrimonial da violência psicológica tá que são importantes você compreender eu acho que tem uma chance ou poderia ter uma chance né desse discurso do protagonismo feminino aqui do Redemo em Dia Quente talvez tenha um contato aqui com o artigo 7 da lei Maria da Penha trabalhar ali um texto para explorar isso poderia no entanto isso aqui tem muito mais cara de aparecer em relação o que? Redação tá desde apoio de redação alguma coisa relacionada à dignidade da pessoa humana beleza obra dramática o senhor por que dramática? a gente fala de um gênero dramático né que estão lá grega antiga e essa é uma obra do drama antigo grego ah que legal sim uma peça de Eurípides tá Eurípides escreveu peças e entre Eslas e Figeniaulis legal resumindo pra vocês a história de Figeniaulis todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da famosa guerra de Troia professor conhecemos a guerra de Troia viu o filme lá do Brad Pitt sendo Aquiles loucura total né gente aqui o filme tá tudo errado tá foi uma das piores na minha opinião interpretações da história propriamente dita tá lá do do Troia enfim guerra de Troia é narrada de fato por Homero pelo menos a gente distribui a Homero a Elida a Elida é ali de fato a guerra de Troia só que a guerra de Troia dura 10 anos e o Homero lá vai contar quantos navios não sei o que lá quem que tava quem que não tava como que aconteceu blá 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 e a partir dessa história por exemplo depois vai ter a Odisseia que por exemplo existe um personagem Odisseu a gente também chama de Ulisses que é um cara que ele é o rei de Ítaca e ele vai voltar pra Ítaca que quer voltar depois da guerra de Troia e ele tem uma sua Odisseia sua jornada sua saga de volta que é muito louca vai ter a terra do Ciclope vai ter o canto da sereia onde eu quero chegar Homero é uma base da literatura grega o Aristóteles na arte poética fala muito sobre a questão do texto épico homérico muitas histórias porque envolve uma questão da mitologia da criação de enredos que trabalha um universo de elementos do divino de destinos que você não pode correr deles o Édipo por exemplo uma peça lá do cara que já estava com uma profecia pra acontecer a própria história da Elida o Pares o Alexandre enfim é um sujeito que ele não nasce príncipe de Troia no sentido criado dentro do castelo ele vai ficar isolado um tempo por quê? porque há profecia de que aquele guri enquanto ele estivesse vivo ali a Troia estava fadada a desgraça tá então as profecias essa coisa oracular né era uma coisa muito forte na literatura grega a influência dos deuses e no caso de Figeria e Aulis nós vamos lidar aqui com uma questão seguinte as tropas gregas tá elas estão reunidas na região de Aulis tá um local que dali nós estaríamos prontos para embarcar para Troia legal qual que é o B.O. o B.O. é o seguinte ah e a gente vai também né ter ali a história de que o povo grego se reúne os grandes heróis para poder cumprir uma promessa que foi feita ao pai de Helena né porque todo mundo queria casar com Helena Helena era a mulher mais bonita não sei o que das quantas e tal e enfim ela acaba escolhendo o Menelau né para ser seu marido ela é de Esparta não é que Menelau era espartano mas ela é espartana o cara vai se tornar rei de Esparta por se casar com ela tá mas aí tem um lance né de que Pares a sequestra etc enfim e que em resposta a uma promessa feita ao pai de Helena os gregos heróis gregos vão se juntar para fazer a famosa cobrança ali dos troianos óbvio que numa questão de logística era muito interessante para os gregos que aquela região de Troia asiática teria ali uma relação comercial muito interessante e tal de rotas comerciais enfim aqui nós vamos ver um dilema que o rei Agamemnon ele rei de Atenas ele vai ter porque a profecia o oráculo ali vai falar ó vocês não vão conseguir zarpar até que a filha do rei Agamemnon seja sacrificada no altar e aí ele ficava naquele dilema nossa será que eu mando trazer minha filha será que eu não mando trazer minha filha vai ter uma discussão com o irmão dele Minelau porque ele pensa vão me chamar de egoísta porque eu não vou pensar num contexto grego ao mesmo tempo eu sou a liderança grega mas é a minha filha meu Deus do céu né e fica naquele dilema ele manda uma carta para a mulher falando assim olha vai trazer a menina efigênia para cá porque eu vou casá-la com o Aquiles aqui o Aquiles nem está sabendo dessa historinha o Aquiles vai ficar puto depois porque o nome dele é usado mas que enfim ele até tenta salvar a efigênia do sacrifício mas não vai dar conta o grande Aquiles não vai dar conta e vai rolar o sacrifício? vai inclusive a mãe da efigênia fica horrorizada com a história a efigênia ela vai aceitar o seu destino e ela ainda vai ter aquela ideia tipo assim eu aceito até porque eu estou nesse momento representando a liberdade do povo grego e ela vai firme lá para ser sacrificada só que a gente vai ficar sabendo que quando foi para ter o sacrifício né de fato houve uma mágica alguma coisa aconteceu que levaram a efigênia embora que aí depois tem a continuidade da peça que é a efigênia em Taurides que não vai cair para você na prova e temos ali uma substituição que é uma coça né um animal que lembra uma figura ali de um antílope de um que a gente um cervo assim enfim que entra no sacrifício digamos assim no lugar dela mas de fato o sacrifício acontece o povo grego vai poder juntar lá nos seus navios o vento volta a rolar e né iniciaria depois a guerra essa história e é teatro grego teatro grego ele tem o coro o coro é composto ali por pessoas fantasiadas de mulheres que narram pedaços da história nós temos em resposta do corifeu que faz a contra-argumentação nós temos a questão de que nas cenas que acontecem temos ali no máximo três sujeitos aparecendo o teatro grego não era composto por muitos atores muitas vezes um mesmo ator precisava fazer um outro papel era cheio de regrinhas o teatro grego tem aquele lance das máscaras que inclusive essas máscaras elas auxiliavam na propagação do som porque é como se eu estivesse falando assim ajudava na propagação do som etc tem umas curiosidades muito legais sobre a formação do teatro grego que não cabe aqui pra nós detalharmos enfim a história de Figeniaulis tem essa relação com a história da guerra de Troia o sacrifício que vai ser feito de Figenia pra que os gregos consigam zarpar e ir em direção a Troia sobre as obras musicais queridos que zomba festa da raça que zomba palavra de matriz africana que zomba é se você buscar atualmente uma dança muito sensual de um remelejo que eu não vou fazer aqui pra vocês porque eu não tenho remelejo tem malevolência e muito menos sem dançar então que zomba pode se referir a uma dança mas no caso que zomba vem digamos de uma espécie de tradução de algo semelhante com de fato uma festa da raça uma festa uma coisa de comunhão uma coisa de celebração que remete a um período anterior que vai ter uma conexão com um povo escravizado no Brasil de origem negra que tem relação com toda uma composição das formações dos nomes heróicos da resistência negra zumbi etc e tal e essa música né que tem a participação na composição de Martim da Vila foi tema de Samba de Redo tá Elisabel né que não me lembro agora o ano específico vai ter essa temática e é muito bonito tá de você pegar a letra e verificar a composição dela musical essa questão histórica olha a história que pode estar relacionada tá você vai encontrar no Spotify você vai encontrar no YouTube então depois dá uma olhadinha nisso beleza a música resiliência da tribo da periferia tribo da periferia um conjunto musical que começou ali com um rap nos anos 2000 no Distrito Federal lembrando que os anos 2000 foi um cenário ali muito influenciado pelo Racionais e o Racionais por sua vez vem de uma influência estrangeira lá do NWA etc mas o DF o Estado de Goiás nos anos 2000 tá se sacando com alguns grupos tribo da periferia Guindarque 151 Facção Central vem essa influência de São Paulo muito forte do rap Racionais é um grupo que vai marcar muito essa expansão do rap no universo da música brasileira só que no caso essa resiliência essa música aqui ela não é aquele rap anos 90 2000 ele já vem é um álbum mais novo que já tá misturado com o elemento meio de umas batidas de trap aquela coisa toda e bem vamos pra prática resiliência é uma propriedade física de você conseguir pegar um objeto deformá-lo mas ele tem uma capacidade esse objeto de retornar a sua forma natural nós usamos a palavra resiliência pra quê? fala assim ó seja resiliente né tipo assim ó aguenta a porrada vai passar segura o tranco vai vir porrada em você você vai ter a deformação mas volta tem essa capacidade né a gente usa essa ideia de resiliência pra dar uma motivação alguma coisa assim e é sobre isso a música sobre uma questão de superação de obstáculos tá legal não precisa a gente aprofundar mais nisso sitting on the dock of the bay do Otis Redding pessoal música tipicamente ali daquele soul estadunidense né quase mesclado aqui com o elemento do blues música que foi depois salvo engano publicada proximamente é aquela típica música assim que é bonita de ouvir mas cara a letra é melancólica pra caramba de um cara que largou tudo tá e está ali na a tradução seria tipo um pier né tá ali assim sentado vendo os barcos passando e ele só quer ficar ali olhando naquela passagem tem essa coisa muito melancólica na fala uma coisa meio que parece precisar de um complemento da resiliência entende parece que é um diálogo aqui tá letra em inglês pode ser que caia na prova de inglês ah e o pessoal do espanhol não sei tô colocando aqui uma última ideia tá sobre as obras plástico-visuais queridos olá o mestiço cano de portinari pessoal cano de portinari modernismo brasileiro tá ali dialogando praticamente ali com a galera da geração de 30 né geração mais engajada política e socialmente essa obra o mestiço vai trazer pra nós não sei se você já depois procura aba aí é uma aba né um cara aqui assim ó com o braço cruzado na trás tem uma plantação ele tá sem a camiseta uma calça tipicamente de algodão que você bate o olho e você vai pensar é um sujeito escravizado por quê? porque é o cara negro trabalhador braçal tá no campo deve ser escravizado você vai ter essa linha de raciocínio porque nós fomos voltados ao ensino né de um jogo de mais em cima mas ó tá lá o mestiço você vai olhar pra imagem vai falar assim pô ele tem traços não negros também ele tem traços de um sujeito indígena ele tem traços ele é um mestiço ele é um sujeito que tem uma mistura de questões étnicas raciais apesar da sua tês predominantemente ser mais retinta ele vai ter uma característica que é mesclada óbvio Cândido Portinari dá um destaque pro elemento dos seus membros no caso pra indicar esse sujeito que é trabalhador e tudo mas não se esqueça que existe também uma linha de raciocínio que vem sendo desenvolvida ali na década de 30 começa nos anos 20 mas se aprofunda na década de 30 de que a composição brasileira ela vem desse fruto e até é romantizado isso em algum ponto dessa união e dessa miscigenação depois dá uma olhadinha na imagem dá uma interpretada nela pintura supérsse da caverna de Lascou não sei nem se eu falo corretamente francês pardon mas no caso pintura supérsse você vai lembrar de que galera porque a gente chama de pré-história pré-história porque é o período antes da escrita essa região de Lascou nós vamos encontrar nas cavernas ali galerias com uma série de pinturas que os nossos antepassados ali indo-europeus eles fizeram nas paredes nós temos ali muitas representações de animais majoritariamente vai aparecer o que? figuras que lembram animais que para o nosso universo contemporâneo dos animais seria tipo vaca boi touro enfim animais que enfim são ascendentes desses que eu falei nós vamos ter também um espaço específico que a gente vai ver um urso tem um outro espaço específico que a gente vai ver felinos nem todos esses animais ali representados estão muito nítidos assim algumas imagens por uma questão de tempo etc estão um pouco mais apagadas que você precisa ali concentrar para poder enxergar determinadas formações de animais lembrando que eles usavam de pigmentação natural né nessas formações existe a crença a teoria de que os nossos antepassados poderiam usar dessas pinturas para elementos ritualísticos de crenças mesmo né de fé alguma coisa assim na representação nós vamos ter a ideia também de espécies narrativas né tem um cara ali que supostamente está morto com as tripas jogadas de fora devido a um ataque de um animal tem um rinoceronte tal então assim nós temos seres humanos também representados mas você já deve ter percebido que havia um por algum motivo a gente só joga na teoria dos nossos antepassados dar mais detalhe para os animais do que para os seres humanos no sentido de identificação né enquanto por exemplo também a figura dos motivos geométricos né essa ideia assim de formas mais abstratas que não é o que mais aparece nas cavernas a gente lascou mas assim já complementando com vocês pode ser que a partir dali tenha se desenvolvido os famosos ideogramas mas não vou mais avançar que isso pintura rupestre aquela primeira aula que você tem da aula de linguagem primeira aula que você tem talvez dá para disciplina de história história dialogando aqui mais uma vez as ciências humanas e as linguagens dialogam muito galera nessas obras então cuida tá mural mural é aquela arte muralista que ocupa todo um espaço do muro de um sujeito de um artista que não é a primeira vez que aparece em edital da FGD que é o cobra cobra o cobra cobra é um grafiteiro e é um grafiteiro de uma técnica bem peculiar dele hiper realista normalmente quando a gente pensa em grafite a gente pensa em algo mais caricaturesco né sei lá coisa meio sei lá o moleque de boné para trás assim do rap né também grafitando ali ou qualquer outra coisa nesse sentido uma coisa mais caricaturesca né que a gente vê que é bem a desenho assim no caso ele traz o hiper realismo para o grafite então parece ele tenta reproduzir como se fossem fotografias né usando a tinta e ele tem uma marca também própria de que é um efeito de losangos tá formas geometrizadas em diagonal assim coloridas mas não é o colorido lá do Romero Brito é uma outra disposição e ele também gosta não vou usar a palavra eu gosto mas ele também trabalha com muitos efeitos de questões sociais nós temos o trabalho dele que envolve quando das Olimpíadas né das vítimas aqui do coronavírus uma homenagem pô professor como é que pode aparecer isso pode aparecer isso na prova de biologia mas professor não tem nada a ver vítimas do coronavírus pode aparecer lá a imagem do cobra contando a historinha da pintura do cobra mas a questão o sexo de biologia sobre o coronavírus pode pode sobre as obras ah ficou faltando uma aqui ó quase passa batida Moisés professor Moisés é aquele cara da Bíblia é do Antigo Testamento sim legal Michelangelo é o Moisés de Michelangelo é uma peça escultórica em mármore que deveria fazer uma composição geral do que seria o mausoléu de um papa tá só que esse papa cara ele gastava muito dinheiro com muita coisa artística inclusive ele é cobrado a partir do segundo e ele era meio que um meceno artístico também de alguma forma só que da igreja incentivou muitos artistas da Alta Renascença inclusive né o Rafael Sanz e o Michelangelo apesar da gente lembrar dele da Capela Sistina tudo o lance dele sempre foi mais voltado para a escultura tá e esse Moisés ele é bem interessante que ele é o Moisés que tomou trembolona entendeu tipo assim ele está todo hipertrofiado a musculatura dele é interessante pensar nesse Moisés porque assim é um período do renascimento cultural que já está dialogando ali com o maneirismo já está dialogando ali com a transição para o barroco né dessa coisa mais helenística do exagero né então você tem lá o Moisés assim olhando assim segurando a tábua da lei coxona jogador de futebol tipo garruncha garrincha musculatura uma barbona e aí você fala pessoal ele tem antenas ele tem chifres pessoal a presença do chifre de Moisés ali que é uma coisa esquisita mesmo tem que ser na cabeça dele lá na imagem é por conta devido ali a uma má tradução do do texto bíblico que descreve quando o Moisés desce ali do Monte Sinai inclusive tinha um lance não vou lembrar direito sobre a questão de tampar a face para a questão da conversa com Deus e existe uma palavra ali tá ali do Pentateuco no seu original que a melhor tradução para aquilo seria iluminado mas só que aí por uma mudança de contexto poderia indicar essa questão do chifre dos cornes enfim e no caso foi um erro de tradução para a Bíblia Latina tá e depois foi corrigido isso então é por conta de um erro de tradução que tem aquele chifrinho lá pode ser que a questão trabalhe justamente sobre isso pode mas não vai ter nada a ver com a questão do renascimento e tudo pois é mas pode porque tá lá só Moisés Michelangelo tá a questão do renascimento todo mundo sabe né Leonardo da Vinte Alta Renascença você vai lembrar você vai lembrar do Boriceli né que foi ali patrocinado praticamente ali pela família dos oh meu Deus do céu família lá dos mecenas de Florença os Médici né inclusive o próprio Michelangelo né meio que foi revelado pela figura de Lourenço de Médici tá enfim e ali Florença né o coração do renascimento os grandes artistas do renascimento estão ali praticamente concentrados em Florença e o apoio da família Médici pra propagação dessa arte né do humanismo e tudo foi muito importante ó renascimento família Médici contexto de formação da Itália né a briga com os estados papais isso aí tudo também envolve história né dialogando tudo mais sobre as obras audiovisuais que horas ela volta é um filme brasileiro tem como protagonista a meu Deus do céu como é o nome daquela mulher que fazia o esquenta lá da Rede Globo Jesus daqui a pouco vou lembrar o nome dela é um branco agora mas é de uma empregada doméstica que na verdade é uma babá do molequinho e vai ver esse molequinho crescer e a gente percebe que aquela família apesar de apesar de não vamos jogar sinceramente aqui uma família rica tá uma família rica que dá um quartinho pra mulher morar pra empregada morar babá morar e assim a mulher praticamente uma escrava ali da casa né e quem vai dar mais atenção a essas condições da protagonista é a filha que tá indo pra poder prestar vestibular que tem mais ou menos a idade do gurizinho lá que ela cuidou e tem todo um lance de problema em relação mãe e filha porque a mãe saiu pra poder trabalhar em São Paulo aquela típica história do retirante nordestino num sentido não climático mas por uma questão de oportunidades buscar oportunidades em São Paulo né e ali ela encontrar o emprego e se deixar numa situação que aparentemente parece confortável na ideia de você é da família você tem certas questões e ao todo momento ela saber que ela não é da família saber que ela tem um tratamento diferente tanto que quando a filha vai inclusive o dono da casa vai querer inclusive casar com a menina ficar apaixonado nela e é um cara assim que é herdeiro nunca trabalhou tipo assim sustenta todo mundo ali da casa com o dinheiro que foi do pai né que enfim o hobby dele era arte etc e a menina lá quer fazer arquitetura então o cara acha que vai rolar um negócio ali mas não rola a esposa dele é uma uma chata da parte da social media né da highlight da sociedade ali enfim da racial site e o menino é um maconheiro o lebo é maconheiro tá que não quer saber de estudar muito meio mimadão e tal e coisa passa por uma coisa de adular né e o que horas ela volta né a cena inicial dela lá na piscina com o menininho que horas minha mãe volta né que horas ela volta e depois a filha falando pra mãe anos depois assim eu cansei de perguntar né pra fulano e tal que horas minha mãe volta que horas ela volta então tem essa conexão figura materna presença com a família tá então Persepolis já havia comentado nisso com vocês é a adaptação do quadrinho só que é uma adaptação do quadrinho ainda na estética do quadrinho da revolução iraniana tá como são filmes galera isso aqui vai assistir você vai gastar menos tempo assistindo filme do que me ouvindo tá então assim eu nem vou falar muito sobre porque eu já comentei antes inicialmente lembrando que antes a região ali era pérsia e existe uma espécie de dicotomia ali entre a questão do ser árabe com o sujeito persa né a questão de uma língua a questão de tradições do passado que entra em conflito entre choque com o elemento da disseminação do islã tá e o 500 almas que trata de um documentário de uma comunidade que são os Guató que era tida como extinta né e vai ser entre aspas redescoberta né falar ó eles existem ainda né existe uma irmã na igreja que vai trabalhar com uma um pessoal da antropologia e vai fazer um estudo da questão da língua Guató da cultura e que esses sujeitos né não estão mais no seu espaço original mas que algumas reminiscências das suas tradições ainda conseguiram ser preservadas de uma forma ainda muito sim persistente pelos sujeitos a ponto de de alguma forma é ter uma tentativa de preservação documentário ali dos anos 2000 é conta tá por exemplo com o próprio Manuel de Barros falando ali dando um um seu parecer digamos assim elemento poético sobre esse trabalho tá galera ó tentei falar o máximo que pude dentro de um tempo razoável que me é colocado espero que vocês tenham daqui aproveitado alguma coisa tá se ainda precisar de um apoio aí porra não é só propaganda faz lá o curso tá ali tem dissecada cada obra a gente tá falando assim de de muita coisa resumida em em pouco tempo tá leiam os textos assistam os filmes escute as músicas que isso vai ser muito bom pra você porque o estibular de FGD cobra bastante essa lista leitura obrigatória tá veja que tem uma 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 gama de possibilidades com as relações inter artes com as relações interdisciplinares então meu querido minha querida deixo aqui meu abraço cordial pra você e nos encontramos em uma próxima ocasião um forte abraço e até mais